Histórias de Cego tirando o casaco, uma tônica dessa viagem, Marcos Lima? Uma tônica. É frio, é calor, é frio, é calor? Parece cebola. Vai descascando, várias camadas. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do Histórias de Cego. Tempo solarado hoje no Valparaíso. Estamos aqui pra esperar um metrô, que não é um metrô, é um trenzinho, sei lá. A gente vai hoje pra Vinha de Mar. Hoje o nosso passeio do Histórias de Cego é Vinha de Mar, uma cidade de 330 mil habitantes, a terceira maior do Chile. Pertinho aqui de Valparaíso. Amigo. Música 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 Estamos indo com o nome, o Mário está na esquerda, o Luciano Pacífico. E esta é a atração principal de Vinha del Mar Esta é pra lá, né? É isso, mas ainda vamos lá Relógio de flores Uma coisa totalmente anti-cego, que os cegos vão poder tocar Então você vai poder imaginar como que é Vinha del Mar Uma cidade Parece que mais envolvida que Valparaíso Uma cidade relativamente nova Uma cidade que se desenvolveu pra ser A princípio O lar de Balneário, né? De quem morava em Valparaíso Mas depois cresceu e agora é maior do que Valparaíso Vamos lá ver as flores, amigo O relógio das flores lindo Harmônico Cheirinho aqui na Praça Lontada dos Melhores Acho que algum esgoto que subiu O fato é que Enquanto alguns vêm da terra Eu vim a del Mar É a piada interna que ele queria fazer, amigo Já fiz, amigo É o seu nome do vídeo É isso Então corta, amigo Pacífico É o oceano, Pacífico Aqui, ó Bate as ondas Está batendo nas pedras Este é o mar Vinha del Mar Daqui, segundo as informações Já pra Viva o Paraíso, dá? Não, aqui não, cego Você errou Aqui o cego não sabe Viva a informação É, nego Aqui o Sheraton esconde O Sheraton esconde O lugar bem difícil de caminhar Me parece assim Um pouquinho a mureta da urxa Assim Uma calçada muito estreita Uma muretinha E já depois o mar direto Sem praia E o castelo ali, amigo? Onde o castelo? Ali lá Os cegos do castelo Onde, viu? Aqui, ó Pra cá Os cegos do castelo Esse é um castelo Que eu não tô vendo E eu só consigo lembrar Dos cegos do castelo Vamos, vai Ah, aqui sim Viva o Paraíso Do outro lado Este aqui é o Oceano Pacífico Vocês podem ouvir as ondas Aqui já é um lugar frio Estamos no inverno Mas as águas são ainda mais frio De causa da corrente de Humboldt Lembra que a gente estudou na escola Na corrente marítima Então, corrente Humboldt H-U-M Passa por aqui H-U-M-B-O-L-D-T Acho que tá visto na escola Acho que é incrível esse nome Humboldt Humboldt Repite comigo R-U-M- H-U-M-B-O-L-D-T Humboldt É um alemão Fazia coisa de corrente Tipo Bolt Bom corredor, mano Bolt Bom corredor Agora vai jogar Foi contratado aí pra um time Esqueci o time Acho que é na Inglaterra Vai jogar futebol? Vai jogar Não na primeira divisão, não Que curioso, hein, amigo Na velocidade ele leva Na velocidade ele leva Então é isso, Cegão Valeu O cassino de Vinha del Mar O jogo é legalizado no Chile Em Santiago a gente viu muitos cassinos E aqui também Bastantes É uma das atrações da cidade Muita gente tem aqui pra jogar Não é a minha Não é a tua, amigo? Não, não é a minha Mas... Aquela maquininha que faz Acho que o cassino tem que ser muito cego Será que tem acessibilidade em cassino? Roleta Braille Não sei Aí bota a mão na roleta Bota a mão na roleta Que o céu tem que se ver O que tá acontecendo Enfim Eu sou o cassino de Vinha del Mar Quem quiser se ver aqui Vinha del Mar O Chile Não é... Olha a buzina, olha a buzina Mas os chaves Atrapalhou O Chile, professor Girafalho O Chile não é tão conhecido Pela sua culinária Quando... Antes da gente vir pra cá Pesquisamos bastante E uma das coisas que a gente achou Foi isso aqui A empanada O nome disso aqui é Empanada de pino Tamanho é bastante bom O preço é bastante bom também 1.500 pesos Que dá quanto, Marcos? Confesso que eu escolhi pelo preço 1.500 pesos Dá um total de 9 reais Salgado de 9 reais Isso é barato, Marcos Ah, mas desse tamanho aqui é... Ok, vamo lá E aí, amigo? Massa Por enquanto só massa Não conta Tá freio comigo Tá Ah, amigo É um sem graça que entrega 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 uns 1.500 pesos É um bom alimento Nem comeu o recheio ainda, não Basta só Me senti, não morri aqui, ó De que que é? É pino O que que é pino? Pino é o nome desse aqui Tem queixo Tem que não sei mais o que Queijo Acho que não, hein, amigo Ah Tem que ir lá Vamos lá, mais um pedaço Vamo lá Sua audiência quer entender, amigo É que tá tudo em Assim Líquido Líquido Não tem um pedacinho de nada Então é isso, amigo É isso Um abraço Banana do Chile E ele aqui O Moai O Moai tá pra lá, né? Isso, garoto O Moai não dá pra tocar, infelizmente Outra atração que o cego Só tem que ficar imaginando Se bem que outro eu comprei Uma miniatura bem bacana Esse Moai foi trazido Da Ilha de Páscoa Lá restaram cerca de 900 São as estátuas construídas entre 1250 e 1500 Pelo por Rapanui Que habitava a Ilha de Páscoa E essa aqui não é das maiores Ela tem 2,90 m Sendo que as estátuas da Ilha de Páscoa Tem entre 4 m e 6 m E a maior tem 20 m Então essa é só uma amostra Que veio parar aqui no Chile O que o Chile tem a ver com a Ilha de Páscoa? Que a Ilha de Páscoa Pertence ao Chile É formalmente Parte do território chileno E por isso a estátua Foi parar aqui no museu Em Vinha del Mar Muito bacana a estátua Eu gostaria de poder tocar Mas fico só imaginando Como que um povo Sem tantos recursos Sem roda Enfim Construiu algo tão grande Olha o que acabamos de encontrar Como é que vamos ver essa praia aqui? Primeira praia A praia que a gente encontra no Chile É Muele Le Cara Como documento Histórico Tá meio errado pra mim Vamos lá, Max É Muele Caraca, tá muito errado Tem um paráculo na praia Ou então tá, acho que tem Será que tá abreviado em espanhol? Plas Flaicaco A Loves Urbanos Históricos E Arquitetônico Tá abreviado, amigo É difícil Nossa, muito difícil ler o negócio Abreviado em espanhol Ai, meu Ai, meu Ai, meu Sério, tem um símbolo no meio das palavras E Não dá Não sei É isso Cego, história de cego O episódio não sei lembrar Olha Não sei lembrar esse barulho Decepcionante A audiência fica triste Y Aí tem um ponto Que Não dá Não dá É um alfabeto que eu não conheço Ó, notem aqui, amigos Que a bolinha do braile Não tá toda presa Ah, tão caindo as bolinhas É isso, Max Tanto cego zoa Então, tá bem Fuentes documentais Diário El Mercurio De Valparaíso Não tinha visto Chichita Para presentar Ai, meu 4 de fevereiro de 1895 A Europa Tá quente Alparcela Inglaterra Se encargaram Los materiales Não tá funcionando bem, né, amigo Não Tá quente Tá quente, amigo Então o braile tem que ser resfriado Na ponta dos dedos, amigo Tem que ser o quê? Completado Tá aqui Nossa senhora Dá um tchau pra sua audiência aí, Marcos A audiência é o Marcos Esta é a praia chilena O que tem, né, Perlinho? Estamos aqui na Perlinha Grande momento O Marcos vim achar suas miniaturas Mas é uma decepção Atrás da outra O que tem por aí? Passa a barraca Passa a barraca Aqui, nada Aqui é pra seus anatos Roupas Primos Temos a praia aqui ao lado Bonita Mas faltam elas As maravilhosas Nós temos empanada aí, Marcos Empanada Eu tô com a mão na câmera Quanto que você tem empanada, amigo? Estou com a mão na câmera ainda Tô muito mal aqui, perdão Então é isso, Marcos Não temos nada Vai Nossa, o dia em Via Leomara Está chegando ao fim Na verdade O dia ainda falta São três e meia Nós exploramos bastante a cidade No final Almoçamos num delicioso quebap Realmente delicioso Com comida turca salvando Muito bom Muito leve E aqui estamos no metrô de volta O pessoal tava tocando aí Besame Mucho E agora estamos pegando as colaborações Foi um bom dia Uma cidade Uma cidade praia Eu, honestamente, achei o Valparaíso mais interessante Mas valeu o passeio por Bia Leomar E assim Histórias de Cervos encerra a sua turnê chilena Chilo-Peruana Mostrando o mundo Histórias de Cervos Um mundo como você nunca viu E nem eu Uma cidade em dia E aí Um mundo como você já viu